O Cruzeiro anunciou Felipe Conceição depois do fim da Série B, mas o planejamento para 2021 começou a ser definido dias antes. No meio da semana, o presidente Sérgio Santos Rodrigues se encontrou com o técnico em São Paulo, apresentou-lhe o projeto e fechou o contrato até dezembro. Conceição chegará a Belo Horizonte na quarta-feira, quando deve se aprofundar nas indicações de jogadores em reuniões com o diretor de futebol. Alguns nomes já se tornaram públicos. Eduardo Broque O zagueiro de 29 anos é reserva do Ceará no Campeonato Brasileiro. Seu contrato se encerra em fevereiro, o que já possibilita um eventual acerto com o Cruzeiro. Jean Victor O lateral esquerdo de 26 anos disputou a Série B pelo Paraná. Em 34 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Rickson É muito querido por Felipe Conceição, que o treinou na base do Botafogo e indicou a sua contratação ao América em janeiro de 2020. Morato Morato O atacante de 28 anos foi dirigido por Conceição no Bragantino. Não se trata de um finalizador, e sim de um apoiador com características de movimentação, velocidade e posicionamento pelos extremos de campo. Bruno Tubarão Pode jogar tanto como armador, quanto pelas pontas. Pelo Bragantino, participou de 24 jogos no Campeonato Brasileiro, 12 como titular e fez um gol. No Instagram, Felipe se manifestou a respeito do acerto com a raposa. Sentimento de alegria e realização. Obrigado, Cruzeiro, por confiar em meu trabalho. Seguiremos juntos buscando os nossos objetivos. Música Música Música